Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje é dia 24 de novembro, então o Natal já tá aí. Conta pra mim se tu já decorou a tua casa, já decorou a tua porta. Eu separei ideias que eu já fiz em anos anteriores, ideias bem econômicas pra você deixar a sua casa ainda mais bonita nesse Natal. Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que alguma delas vai te inspirar pra decorar a sua casa. Vem comigo pra ver esse passo a passo. Olha aí aquela ideia fácil pra você fazer aí na sua casa e deixar o Natal ainda mais encantador. Pra essa ideia eu vou usar uma pinha, uma tira de tecido de algodão xadrez, eu cortei na forma de cone e fiz um gorrinho. Colo na parte superior da pinha, colo também uma tira de astracan, mas você pode usar carneirinho também ou algodão se você tiver aí na sua casa. Com o feltro marrom, preparo os olhinhos usando uma tampinha como molde. Com o feltro branco, corto mais dois círculos menores com uma tampinha menor. E com o preto, faço círculos menores para colar no centro. Agora é só montar aí os olhinhos, colando tudo com cola quente. E com o laranja, faço um pequeno triângulo, fazendo o narizinho da nossa coruja. Com o marrom, faço as asinhas dele também. Uma ideia fácil, econômica, para você deixar a sua casa ainda mais bonita. Que tal deixar o seu pinheiro cheio de pequenas corujas? Aí eu vou colocar ela em um galinho com um pouco de musgo. Acrescento alguns galinhos verdes, de plantinhas artificiais. Você pode colocar algum adorno decorativo de Natal, que você achar que combine aí com a decoração da sua casa. Na pontinha, pode colar um pequeno pompomzinho. Eu dobrei aí a toquinha. E já temos um lindo enfeite. Para decorar, você pode fazer uma família de corujas. Uma coruja grande, uma média e pequenas, para representar a família. Acrescentei aí um pequeno cogumelo também, para deixar mais colorido. Conta para mim se você gostou dessa ideia. Se você gostou muito dela, compartilha aqui nas suas redes sociais para todo mundo poder decorar a sua casa ou até ganhar aquele dinheiro extra. Para outra ideia, nós iremos reaproveitar essa embalagem de bolo. Inicio com a parte de cima aí. E eu vou fazer um aro com ele. Aproveitando essa parte que é mais rígida. Que é perto da borda aí. Até a outra parte dá para fazer um trabalho. É só usar a imaginação aí, como a gente vai fazer nesse. Vou usar um festão verde. E eu vou colar com cola quente em toda a volta. Eu paguei R$4,50 nesse festão aí. É um festão bem simples. Mas eu achei ele bem bonito. Tem festão um pouco mais caro, mas recheadinho também. Com mais verdinhos assim. Então vai depender muito do seu orçamento, do que você tem ideia aí para decorar no seu Natal. Mas é muito fácil, gente. Aí eu estou decorando até o finalzinho aí. Aí eu vou emendar mais uma tirinha. Eu usei um festão e um pedacinho aí. Agora eu usei uns raminhos verdes com temas natalinos. Você pode usar o que você tem aí na sua cidade. Pode usar só galinhos verdes, espinhas. O que você encontrar por aí também. Pode reaproveitar do ano anterior. Desculpe o barulho aqui. Estamos em reforma aí na casa. Então peço desculpa para vocês o barulho extra aí. Que não tem como evitar hoje. Como eu falei, coloquei uma pinha aí. Mais uns galinhos que eu tinha aqui em casa. E agora eu vou acrescentar a nossa corujinha. Para decorar esse enfeite. Assim como você pode fazer várias corujas. Para decorar o seu pinheiro. Olha só que ideia fofa. Acrescentei só um laço. Triplo que eu fiz aí em cima. E fixei. Esse aí foi lá na casa da mãe. Decorar a casa dela. Agora eu vou ensinar mais uma ideia. Para decorar. Usando só pinhas. Gente, eu sei que não é em todo o Brasil que tem pinhas. É aqui na região sul. Mas você consegue comprar pinhas. Pela internet também. Para quem mora em outro estado. E não tem. E quer muito fazer com pinhas. Dá para usar pinhas. Dá para usar sementes também. Não precisa necessariamente ser pinhas. Você pode usar uma semente. Algum fruto seco. Que tem aí na sua região. Para fazer essa decoração. Separei algumas tiras de fita decorativa natalina. Fiz um nozinho na parte de cima aí. Só para fixar com cola quente. E eu fiz ela em três tamanhos diferentes. Quem é de outra região. Escreve aqui embaixo nos comentários. Sugestões. De que outras sementes. Ou frutos secos. Nós poderíamos decorar aí. Para quem não mora na região sul. E não encontra pinha. Vou adorar saber. Sugestões de vocês aí. Porque o nosso país é tão lindo. E tão rico na sua natureza. Então deixa aí embaixo nos comentários. Sugestões. Colocamos aí então. Alguns verdinhos artificiais. De pinheiros. Em alguns comentários. Às vezes as pessoas colocam. Mas a gente nem tem neve no Brasil. Não tem pinha no Brasil. Tem sim gente. Aqui no sul tem muito pinheiro. Na minha cidade tem. Na Serra Gaúcha tem. Então é a minha realidade aqui. Mas eu sei que não é a realidade. De todos os meus seguidores. E eu gostaria muito. De poder conhecer outros lugares. Que com certeza. Eu estaria trazendo. E fazendo arte. Com materiais. De outras regiões também. Tá? Olha só que fácil. Reunir essas três pinhas. E agora eu vou fazer um laço. Bem grande aí. Usando uma fita aramada. Aí eu não contei. A quantidade. Porque eu estou com rolo aí gente. Então eu fui fazendo as voltas. E para medir o tamanho. Eu fui olhando um ladinho. E o outro. Vendo se eles estavam todos iguais. A fita aramada. Com arame dentro. Ela facilita bastante. Na hora de fazer. Eu acredito que eu usei uns dois metros e meio. Esse trabalho não é desse ano. Mas com dois metros e meio. Você já consegue fazer um laço super bonito. Compre um pouco mais. Se sobrar. Você pode aumentar aí a sua fita. E ir montando ela. Dei um nozinho no centro. E fui ajeitando ela aí. Coloquei na parte de cima. Esse trabalho ficou muito bonito. E ele também. Ele acaba. A única coisa que encarece é a fita. Mas você pode usar a famosa fita de TNT. Que também é bonita. Tá? E ela é bem mais econômica. E você pode estar enfeitando aí. A sua casa. Coloquei alguns raminhos. E aí a gente tem mais uma decoração para o Natal. Se gostou. Já salve e compartilhe.